Salve, salve rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, tá dizendo pra vocês? Mais um vídeo da série que vocês tanto gostam aqui, que é o Patura de Rotina, mano. Tamo com a terceira fase, manda um salve aí, mano. Salve, Serminho, beleza? Galera, estamos jogando aqui no BVO, nessa nova favela, muito show de bola aí, feita pelo Eric, mano. Vou dar um salve pra ele. A favela ficou monstra, mano, tá muito da hora. Vamos começar esse vídeo da favela. É o seguinte, galera, estamos com essa corporação aqui que vocês gostaram pra caramba no último vídeo, que é o COI, tá? É tipo um choque aí da polícia militar, beleza? No vídeo passado que eu fiz com o Túlio, vocês deixaram quase 500 likes, teve 10 mil views. Muito obrigado a todo mundo, vamos tentar fazer o mesmo com esse vídeo aqui, fechou? E bora aí, mano, vamos jogar, vem jogar com a gente no BVO, o novo IP do servidor e o novo IP do TES. Tá na descrição, galerinha. O servidor tá muito top, tá leve, monstro demais. E bora pro vídeo, mano. Bom, galera, então é isso aí. Vamos tá subindo a favela, né não, parceiro? Vamos tá subindo aí. Pra mostrar pra rapaziada também como que tá essa favela, monstra, linda demais. Galera, ficou muito boa essas texturas. Então a fumaça ali que ele colocou, já pra atrapalhar a nossa visão. Aqui nós temos um campo de futebol, ó. Então o campo de futebol ali que não dá pra ver agora, depois eu mostro pra vocês. A favela tá show de bola, galera. Essas casinhas também. Tem essas casas, parceiro, que os caras podem entrar dentro. Tá ligado, né? Os caras vão aprontar, mano. Os caras vão aprontar pra caramba, galera. Vamos subir mais lá pra cima, pra gente tá mostrando pra vocês. Ó, tem outra quadra aqui em cima. Tem bastante quadra aí pra molecada jogar bola. A favela aí tá monstra aqui no servidor. Bastante casas já comprada. Mas vai ser o lugar aí que a gente vai sofrer pra tá fazendo operação aqui, mano. É, parceiro. Tem que fazer operação. Acho que futuramente vamos tá começando a fazer operação. Quebrando boca, mano. É isso aí. Tem essas casinhas, nesses becos aí, nessas ruelas aí. Perigo, parceiro. E aqui em cima nós temos o nosso Cristo Redentor, né? Essa aqui é a favela Rio, rapaziada. Tá, indivíduo aí. A gente vai tá subindo aí. Lá no rio. Tá subindo. Vamos tá subindo aí, parceiro. Pode desembarcar. Pode desembarcar aí. Tá subindo, rapaziada. Então essa aqui é a favela, que é onde acontece os baile funks. A gente vai tá subindo a favela aí. Vambora, vambora, vambora. Sempre fazendo essa varredura aí por todos os becos. Nunca se sabe, né, moleque? Parece que a favela tá de boa. Tá tranquilo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nosso Cristo Redentor. E vou mostrar aqui os campos, né? As quadras de futebol. Os campão aí que acabaram fazendo aí pra rapaziada se divertir, mano. Tá muito louco. Muito show de bola. Tá essa aqui é a favela do BVO. Mas parece que tá tudo tranquilo, parceiro. Tá tudo tranquilo aqui. Hoje tá de boa, hein? Tá, tá de boa, parceiro. Será que tem informante, parceiro? Eu não sei. Você já avisou que nós subiria, parceiro. Não sei, não sei. Mas hoje tá tranquilo, rapaziada. Como vocês puderam ver. Então a gente resolveu começar esse vídeo aí diferente. Começando da favela, que é um dos lugares mais perigosos aí. Um novo lugar mais perigoso, né? Porque tinha a outra favela lá. E a gente vai tá continuando o nosso patrulhamento. Beleza, rapaziada? Vambora. Nossa direita tem dois aí, hein? Abordagem. Abordagem aí. Abordagem da PMSC. Bora. Bora dar apoio, rapaziada. Abordagem feita pela PMSC aí. O indivíduo já tá sendo revistado. Acho que ele já foi algemado, hein, mano? Já, mano. Tem uma aqui já revistando o veículo dele. O nome dele tá DG Gameplays. O veículo do cidadão também já tá sendo revistado aí pelo pessoal da PMSC. A PMSC também fazendo um ótimo trabalho aqui, hein? Vamos só dar só apoio, só pra ele, só. Isso aí. O cara não tava respondendo ele. Ah, então é isso aí, rapaziada. O indivíduo não estava... Não estava cooperando com a abordagem, né? Tava fazendo gracinha pra ele. Fazendo gracinha, zoando com os policiais. E aí acabou que ele foi abatido, né? Não é a terceira fase. Positivo, mano. Vamos tá prosseguindo agora com essas patrulhinhas? Bora, bora. Bom trabalho aí o pessoal da PMSC aí. Bom trabalho. Isso aí. Quem zoa mesmo é porque não tá levando as coisas a sério, rapaziada. Então, nada mais justo aí do que esse fim aí pra eles. Vambora, parceiro. Bora lá. Tem um na nossa frente. Nossa, a frente, ele entrou por dentro. Ele entrou por dentro aqui do... Dessas empresas, hein? Bora? Bora, parceiro. Ele entrou por aqui, ó. Aqui. Vai ser aqui na frente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. De moto, de moto, de moto. Aí, encostou, encostou, encostou. Encosta a moto aí. Bota a mão pro alto. Sem gracinha, sem gracinha. Bota a mão pro alto aí. Aí, parceiro. Pode tá realizando essa... Essa abordagem aí. Eu vou ficar no... No apoio aqui. Mais uma abordagem, rapaziada. Bom dia, parceiro. Documento da moto aí com você? Tá vindo alguém aqui... Não, passou direto. Divido até agora não tá respondendo? Divido no carro preto aqui na frente. Tá vindo. Aí, mete o pé. Mete o pé daqui, os dois. Vai, mete o pé. Aí, Joe, cê tá surdo? Responde, velho. Responde no chat aí, tio. Documento, documento. Já escrevi. Bora, Joe. Olha lá, ele pôs não. Ele pôs não, ó. Não o quê? Não o quê? Mano, já prende ele aí, já, velho. Já pode, já pode prender, rapaziada. É desacato isso aí, mano. Desacato a autoridade. Sem gracinha. Bom, rapaziada, então, nosso parceiro terceira fase acabou, é... Prendendo ele aí. Isso aí? Nós prendemos, o indivíduo aí, constava aí com cocaína. E tava tentando ainda fazer graça, né, mano? Fazer graça. Chamei a unidade de rádio patrulha, que já levou o mesmo indivíduo pra DP. E vamos tá agora prosseguindo o nosso patrulhamento? É isso aí, vambora, vambora. Vambora que hoje em dia tá corrido, rapaziada. Bora, vambora. É isso aí, rapaziada. Pra você que já gosta da série, não esquece de deixar aquele like monstro. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Tamo junto, mano. Vem jogar com a gente aqui no BVO. Estamos com um novo IP no servidor e no test. Mano, tem muita gente que não sabe, né, não, terceira? Tem, tem muita gente que pensou que o servidor fechou, mas o servidor não fechou. E sim, melhorou. Trocou de IP pra melhorar aí. Melhorou. Melhorou enquanto trouxe novidade, né, parceiro? Trouxe favela. E melhorou muito, mas muito mesmo o FPS do servidor. É isso aí, galera. Então, passa no canal do terceiro e também tá aí na descrição. E é nóis, velho. BVO, patrulha de rotina, tudo a ver, mano. Vambora, vambora. Estamos em direção ao centro, rapaziada. Mais pro centro da cidade aqui. Tem indivíduos bastante suspeitos. Inclusive um que tá muito rápido aqui na nossa frente. Vamos tentar averiguar aí, hein, mano. Cautela, cautela. Eles estão aqui no posto, no posto, ó. Ele... Isso aqui, ó. O azul. Aí, encostou, Juninho. Vai. Encosta, encosta, encosta. Bota a mão pro alto. Encosta sem gracinha. Bota a mão pro alto. A parede mão pra cima. Sem gracinha, hein, maluco. Aí, parceiro. Já pode tá descendo aí. Vamos tá realizando aí a abordagem no Beliante. Positivo. Documento do carro tá aí? Divido com o nome Alves. Diz que o documento tá aí. Tem passagem pela polícia? Se tiver já... Tá devendo aí. Aqui é papo sério. É de homem pra homem. Falou que não. Falou que não. Falou que não. O senhor tava aí na onde? Ó, se você não tiver passagem, mano, é melhor você falar logo. Se eu descobrir, vai ser pior. Tava só andando mesmo. Pode tá revistando ele aí, mano. Revista ele. Positivo. Beleza. O senhor vai ser revistado. Só aguarde um minutinho aí, por gentileza. Nada? O indivíduo tá limpo. Tá limpo? Carro de luxo aí. Pá, corrente de ouro. Carro de luxo, corrente... Essa correntona de ouro. Você mexe com tráfico, mano? Bate a real pra nós aqui, mano. Bate a real pra nós aí. Nós somos trabalhadores e não tão mandando no ouro. Ah, e por que que a gente também é trabalhador e não tá cheio de ouro? Suspeito, né, mano? Mas beleza. Ah lá, não sei. Suspeito. Beleza, o senhor tá liberado. Bom jogo aí. Disponha-se da polícia militar. Pega seu carro e pode ir embora. Nós recebemos também um apoio de uma guarnição, que eu acho que ele tava saindo de serviço. Fardado, a gente tava indo pra casa e ajudou e até revistou o carro do indivíduo. É isso aí, olha lá. É sério? O indivíduo não consegue nem abrir o carro dele, ó. Olha lá, abriu. Não consigo. Tá suspeito esse cara. É, nervoso. O cara tá nervoso. Vambora, vambora, vambora. Esse aqui também tá trancado. Aí. É, mais uma abordagem, rapaziada. Mais uma abordagem aí, graças a Deus. Esse indivíduo tava tudo certo com ele, né, mano? Tava tudo certo com ele. Acho que esse guarnição quer carona pra DP, mano. Vambora, vambora. Essa abordagem foi monstra, galera. O indivíduo tava tudo correto. A gente teve ali uma suspeita dele. Mas foi revistado, tudo certinho. O veículo era dele. Não é não, parceiro? Fala um pouquinho aí. O indivíduo, por enquanto, não constava com nada. Apesar de tá meio nervoso, né, parceiro? Mas aí nós não achamos nada. Nós não podíamos fazer nada. Vou só prender. Prender não, tá? Liberando mesmo. Positivo, rapaziada. Então, se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Valeu, terceira fase. É nóis. Valeu, falou e tchau. Tchau.